o que que tá tomando aí velho eu coisa boa o chileno o argentino argentino essa coisa boa velho o novo vinho argentino a dama tá à esquerda ali beleza e e rafael a meu deus do céu o ele já achei uma aqui o apito e vamos lá se juntar com vocês aí velho e aí o bnz o que é que vocês andam e aí e aí e aí o nação nação e aí e aí e aí e aí e aí olé eu e aí o cara vocês precisam de escudo da mato atrás e aí o escudo a ficar parada aí Beleza Tenta na motinho Eu não Ah, vai descartar Bora Quer levar Ah, não vai usar lixiro pra nós agora? O champanhe Eu não tenho champanhe Ah, mas eu falei pra esperar Pra usar o bagulho Ah, legal Opa, opa Oh Oh, você é Você é top, velho Mas não gostei dessa arma aqui, tia Metralhador de tambor Pelo amor de Deus Nós estamos É, não Aqui eu tenho champanhe 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 Beleza Beleza La-la-li-la-la-ru Esse pessoal passa voando Literalmente A Dama tentando chabou Ela só quebrou a parede A Dama tá aqui Ah, vamos buscar a Zeus Vamos lá Opa Ó Ó Ó Quede Tem lá atrás Opa Opa Caralho Ah, tá me curando, né Tomei dano Esse povo Uuuuuh Cadê o cara, tia? Ah, meu Deus Cadê o cara, tia? Tem um ali e um lá em cima Tem um ali e um lá em cima Correu lá de cima Tá, oi, peguei um Tá chegando perto Tá, onde o coroa? Tá, virou Tô vendo espaço Tô vendo espaço aqui também Olha o raio Dá-lhe um vai na cabeça dele Vamos andar junto Olha, lá em cima Tirei escudo Tem dois em cima Ah, tão pulando aqui, ó Cadê o cara, tia? Peguei um, peguei um Falta um Tô aqui embaixo O outro não sei onde tá Vamos ver se vai pegar o cartão do outro Tô voando aqui pra nós ver Achei, achei um Foi, beleza Boa, Tirei É isso aí, pô O time mais unido nem parece que perdeu Antes, veio Peguei, curou Ah Tem um cara parado aqui, velho Que cagaço Tá, vamos pro Zeus Boa, agora vai Sem interrupções Uh, Zeus Vou chumbar ele Vou largar ele um raio já na cabeça dele Pode chamar ele Tchau Chame ele Oh, garfo Não, não entra em pânico Não entra em pânico Dá pra curar tranquilo Aguanta um pouco Ah, vai, vai Vai Puta Tchau É oone Bom velho, beleza, beleza, use cura, kit tem? Use um kit, cada um usa um kit, vai roda aí, vou largar correndo, beleza, usei, e agora velho, largar correndo, meu deus, sai pra cá, essas chamas curam, chamas? Chama e me curou, não sei qual, quando é que eu fui e me curou, pronto, entrei na mesa, beleza, entrei também, vou largar correndo, era certo, já usei outro kit e tal, eu não tenho outro kit, Estão rodando, beleza, comeu uma fruta dos deuses, ah, banana, aqui tem meio kit, vamos ver se funciona, ali tem, Tchau 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 Vamos tentar avançar, vem. Vem correndo, pula, pula, vem correndo e pula. 31. O outro vai cair. Caio. O que é isso, rapaz? Ele tem outro? Tem um sniper, tem um sniper. Só tem mais um, só tem um sniper, só tem um sniper. Só tem um sniper, o resto só tem que ter. Deitou, caiu. Tá subindo, só um sniper. Da corda. Foi. O gás tá vindo, mas tá tranquilo, estamos do ladinho de novo, vamos avançar. Peguei essa asa aqui, por acaso. Puxa vida. Puxa vida. Cai, cai, cai. Eu caí. Eu caí. Eliminado por boneque. Cheguei, cheguei. Peguei. Vamos pegar esse carro. Olha, tem um carro aí. Isso aí. Cai, cai, entra, cai, entra. Tem que jogar em nós. Doa. Lá... Lá no cantinho vamos reviver ele. O cabana de azarço outro nesse carro? tem dois blindados aí eu trouxe as armas de novo beleza tem que cair e olhar tudo ao redor já achei uma arma aqui vai pegando tudo vamos tentar ajudar a curar o escuro dele peguei aqui um cogumelo beleza vamos pegar um coco beleza quem está atirando aí quem está atirando aí acertando peguei beleza lá em cima tem beleza tem mais outro que é o 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 Opa, fui eu. Fui, fui, fui. Preciso juntar guardião de novo. Vamos lá. Beleza. Tamo aí. Vamos ver se dá pra contratar estejam aqui. Ó, escudão. Contratei, contratei, contratei. Tamo mais escudão aqui. Beleza. Tá, vamos pegar um carrinho aqui, blindadão. Opa, que tem gente lá. Estão atirando aqui atrás, nas costas, vamos lá pegar o das costas primeiro, para aqui, para aqui, sai, 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 pera, bote, pula, 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 pula. Outra caja, outra caja. Outra caja, outra caja. É uma boa posição também. O carro está escondido na negativa, antes os inimigos estavam por lá, é nós três contra aqueles três, fechou para nós, fechou para nós. Vocês fiquem para onde vocês estão, eu vou só ficar por aqui porque eu consigo enxergar aqui por cima, se eu ver que eles estão vindo para a direita eu aviso e marco, porque é bem provável que eles estão, o que nós podemos fazer é quebrar essas árvores aqui. Vamos detonar as árvores que vão atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Chegou Foi um Tá chegando perto aí? Só mais um, só mais um Só mais um Eu tô contra um Marriga-dama Vai caçando tempo aí Chegando Vou pegar aquele raio ali Pra pegar ele Olha lá Olha lá Não adianta fugir Elezabê 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 Olha lá Elezabê 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 Obrigado.